Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 11 de agosto de 2016. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada, ao vivo pela Santa Cecília TV. Recebemos em nossos estúdios o empresário Rogério Conde. Vamos às notícias do dia. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, definiu a data de votação do processo de cassação do deputado afastado Eduardo Cunha. O rito foi marcado para 12 de setembro, poucos dias após o desfecho do julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff, que está previsto para o fim do mês. Como todos já sabem, a gente abre o programa sempre falando aqui de política nacional. Rogério, com a sua opinião sobre essa questão da Dilma, acho que o país só volta realmente a caminhar, embora muitas pessoas acreditem que o país já está retomando, aos poucos, voltando a caminhar bem. Depois que acabasse a situação da Dilma e do Eduardo Cunha, depois que saía a decisão da cassação e do impeachment realmente da Dilma. Cassação de Eduardo Cunha e impeachment da Dilma. Você concorda com isso? Bom dia, Paula. Bom dia a todos os telespectadores do Bom Dia Baixada. É sempre um prazer estar aqui. Aliás, eu estava com saudade de participar do programa. Essa pergunta que você fez da questão da política nacional, do que está acontecendo, eu acho que eu posso fazer um paralelo com o que nós temos aqui na TV Santa Cecília. Esse programa do Bom Dia Baixada, eu disse que tinha saudade de participar, justamente porque é uma forma, uma ferramenta importante para nós estarmos debatendo não só política, como tudo que vem acontecendo na nossa cidade, na nossa região, e poder com isso fazer um paralelo no âmbito federal, para que os nossos telespectadores, aqueles que são nossos vizinhos, nossos amigos, aqueles que nós encontramos pela cidade, possam também estar participando dessa discussão e nós estamos, dessa forma, ajudando eles a formarem uma convicção a respeito desses assuntos. Eu, sinceramente, acho que o país virou a página. Hoje, o empresariado, principalmente, tem uma segurança jurídica. Não que essa segurança jurídica exista, mas ele se sente mais seguro para poder fazer os investimentos que são necessários para que a economia gire. Hoje, não existe um país desenvolvido, um país com uma qualidade de vida para toda a população, que não seja um país pujante economicamente. Eu acho que agora, o que aconteceu na madrugada, ontem, da votação no Senado, da Dilma Rousseff, você pode perceber que a peça, que seria o libelo, a peça jurídica que daria continuidade ao processo agora, teriam 48 horas para serem apresentadas, foram apresentadas em 12 horas. Inclusive, parece que a acusação está até abrindo mão de algumas testemunhas e tudo isso. Tudo para não procrastinar mais ainda essa situação que eu acho que todos os brasileiros, ou pelo menos a grande maioria deles, tem como sendo certo, já é necessário. Eu não vou aqui entrar no mérito da questão da legalidade ou não, é claro que é um processo, ele tem as suas nuances, mas eu acho que o conjunto da obra e essa caracterização das pedaladas, o nome que foi dado de pedaladas fiscais, que nada mais foi que uma liberação de recursos sem aprovação, para a gente resumir, e eu acho necessário. A questão do Cunha vai no mesmo sentido. Eu acho que ele foi uma peça importante no momento, apesar de todos falarem, se fala muito mal do Eduardo Cunha, virou até, o nome Eduardo Cunha virou até no dito popular como sendo de alguma coisa muito ruim. Mas ele foi um parlamentar que tinha uma habilidade muito grande e que conhecia demais o regimento interno da Casa, com isso ele conseguiu se manter no cargo por mais tempo. Mas não tem a dúvida de que ele cometeu falhas e essas falhas estão sendo apontadas agora e realmente não tem condição dele se manter no cargo. Eu, como você disse no início, eu acho e espero sinceramente que o país agora tome um novo rumo e seja mais dinâmico, porque infelizmente, por força dessa equipe política que estava na direção do país nessas últimas praticamente duas décadas, nós perdemos muito e infelizmente não aproveitamos uma situação econômica que era favorável ao país naquele momento e agora essa recessão que precisa ter uma nova equipe com medidas mais concretas, mais ágeis e mais dinâmicas para retomar o crescimento, porque nós temos um país de dimensões continentais, temos tudo para um desenvolvimento acelerado, mas precisamos de políticos que façam e criem situações favoráveis, senão os investimentos não vão acontecer. Você acredita, a gente fala do Eduardo Cunha, a gente sabe que ele demorou realmente bastante tempo e usou todas as artimanhas que ele poderia, todos os recursos, melhor dizendo, que ele poderia utilizar para se manter no cargo e ele se utilizou. E vem a preocupação também de muitos outros políticos que têm uma certa aliança com ele, de outros problemas serem também trazidos com a saída dele, com essa cassação e tudo mais. Ele é um político muito bem articulado ao ponto de ter conseguido ficar à frente da Câmara por esse tempo todo. Então a gente chega a essa conclusão, então só para concluir a questão do Eduardo Cunha. Agora a questão da Dilma, que eu queria perguntar para você em relação ao impeachment, como é que você vê essa saída da Dilma, veio o presidente interino Michel Temer? Como é que você analisa já essas primeiras decisões que ele precisou tomar para o país, para a máquina pública tomar um rumo? Como é que você avalia? Eu acho que ele está se colocando da forma correta. Ele não tem unanimidade, claro, não dá para ser. Ele participou de toda a equipe anterior, politicamente, não teve um papel tão atuante, mas fazia parte do grupo. Então, claro que aqueles que apoiavam o PT e os partidos de esquerda, que tinham articulação dentro do governo, estão agora, estão contrariados. Mas eu acho que ele está se colocando como realmente um presidente interino, que precisa tomar decisões que não são populares, que não agradam a todos. Mas ele fez o principal, que era o que se esperava dele. Na verdade, é aquilo, se tudo estivesse acontecendo na época da presidente Dilma, se tudo que aconteceu fosse da mesma forma, mas a economia estivesse bem, talvez ela não tivesse sido infitimada. Eu tenho isso para mim. Então, o que o Michel Temer está fazendo? Ele montou uma equipe econômica que, se não vai acertar, pelo menos, ela é praticamente unanimidade. Então, isso faz com que o investidor, que é aquele que faz o país andar, que é o que gera empregos, que é o que fomenta a economia como um todo, esse está feliz. Não que seja feliz com a situação, mas está entendendo, está entendendo que o caminho está sendo tomado. O Henrique Meirelles, ele é um ator político e econômico de muita credibilidade. Aí, a gente entra na questão, de novo, de você ter uma sensação jurídica adequada. É muito importante isso. Quando os grandes investidores, os grandes corporações internacionais pararam de investir no Brasil, não era por força da economia. Ah, nós estamos numa recessão, não vamos investir no Brasil. Não, muito pelo contrário. É, nas adversidades, são nos países em dificuldade, onde as melhores oportunidades surgem. Mas você precisa de segurança jurídica. Sim. E essa equipe que estava lá, a presidente, Dilma, todo o seu staff de ministros, não passavam essa segurança jurídica. O que se dizia no mercado internacional é que o Brasil estava se tornando uma segunda Venezuela, que estava indo para esse caminho, ou seja, mais cedo ou mais tarde, algum setor produtivo pode ser estatizado, ou alguma coisa nesse sentido radical e de autoritarismo. Então, a gente percebe isso pelo próprio, fazendo, abrindo um paralelo aqui, a política internacional estava nesse sentido. Você percebe que o Brasil, a política internacional utilizada pelo Itamaraty, fazia com que o Brasil começasse a ter uma relação maior e mais estreita só com os países de esquerda, perdendo os grandes parceiros econômicos que nós tínhamos antigamente. Não perdendo, mas diminuindo muito essa parceria e aumentando demais com países que não precisam, que o Brasil não precisaria ter tanta relação. Então, essa insegurança jurídica é que fez com que a economia começasse a entrar nessa recessão por falta de investimentos. Essa equipe que está aí agora pode não ser a melhor e ainda não está tomando as decisões que precisam ser tomadas, porque ainda é essa fase de transição, tudo, mas ela passa, ela deixa transparecer essa atitude, deixa transparecer o caminho que pretende levar e aí sim os investidores voltam, principalmente os internacionais, voltam os olhos ao país novamente. O Temer já não tem aquela popularidade, né, Conde? Você sabe disso. Ele nunca teve, né? Nunca teve muito. É, agora uma das decisões seria o aumento dos impostos. Então, como é que você vê essa iniciativa? Não tem para onde fugir também. Exatamente, mas é aquilo que eu estava, que eu mencionei, é a atitude de um presidente interino que não está muito preocupado. Normalmente, você é um ator político que chega a essa situação, chega, galga a mais alto cargo da nação, a presidência da república, tudo, ele sempre, principalmente de primeiro mandato, né, ele já procura fazer de forma que ele consiga se reeleger depois. A princípio, parece que o Michel Temer não está tão preocupado com isso. Ele diz que não tem interesse. Mas o próprio Rodrigo Maia já falou que é, né? Mas eu acho que ele está, eu acho que ele está lá dele. Se mesmo ele tomando essas decisões, ele conseguir se articular a tal ponto de conseguir, ótimo. Mas eu acho que a gente percebe que esse não é o foco principal. Tanto que ele já está acenando com, demonstrando que vai precisar realmente tomar essas decisões. E você vê que as situações estão sendo colocadas de tal forma que está se preparando o terreno para que essas decisões, inclusive, infelizmente, a geração, às vezes, de novos impostos. Mas, por exemplo, falando nos impostos, a gente tem uma medida agora que está em trâmite e que vai beneficiar muito a legalização do jogo, por exemplo. A legalização do jogo, existe todo um estudo, caso ele seja legalizado, a geração de recursos para o governo federal é coisa de quase três vezes do que seria a criação da CPMF novamente. Então, são alternativas que estão sendo estudadas. E isso é muito importante. Eu acho que a gente precisa procurar novas alternativas, desenvolver, potencializar, o que nós já temos de bom no país e desenvolver outras situações que eu tenho certeza que o Brasil consegue, porque tem espaço físico, tem gente. Nós temos hoje ainda uma população ativa, muito forte, que pode continuar contribuindo. Então, eu acho que essas medidas vão precisar ser tomadas. A questão da previdência, é impossível você manter um país como o Brasil com a previdência dessa forma. Vai chegar num ponto que nós vamos ter mais aposentados que brasileiros na ativa. E o Brasil não consegue bancar isso. As projeções estão aí. Os países que tentaram bancar sem modificar a legislação, praticamente quebraram e precisaram depois tomar medidas mais drásticas ainda para reverter. Então, tudo isso já está sendo projetado. Eu espero, sinceramente, que essa equipe econômica e política consiga implementar essas mudanças que nós realmente estamos precisando. São 8 horas e 22 minutos. Eu já vou chamar o intervalo comercial, mas para a gente encerrar esse assunto, eu queria perguntar para o Rogério Conde, o que ele acha a respeito da... Muitos políticos estão levantando a bandeira que o certo, o correto, deveria ser que houvessem novas eleições para que o presidente interino, no caso, Michel Temer, como era vice da Dilma, teria participado de tudo isso ou, pelo menos, assistido a tudo que Dilma fez. Então, se o povo não concorda que Dilma continue no governo, que muitos políticos levantam essa bandeira de que Michel Temer também não deveria assumir. Qual a sua opinião a respeito? Deveria ter realmente novas eleições? Eu acho que isso é um assunto que a sociedade precisa se apropriar para discutir. Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas na questão de uma nova eleição agora. Legalmente, se a gente for falar juridicamente, o processo foi constituído dessa forma, assumindo o vice. Então, é aquela história de, mesmo aconteceu com a presidente Dilma, aqueles que a defendiam diziam que era golpe. É um processo de impeachment que está saindo, vai culminar com o afastamento dela. Dentro desse processo que já é previsto, é que se, a previsão é que o vice assuma. Ele pode ser, às vezes, imoral, mas é legal. Então, isso precisaria de uma discussão, um referendo, de repente, para se discutir com a sociedade o que ela entende ser melhor. Eu, particularmente, acho que não deveria haver eleições agora. Eu acho que o que dita o processo é que o vice assume. Qualquer coisa diferente disso é mudar a legislação, é discutir, enfim, o rito todo. Eu acho que é dar um passo para trás nesse momento. Pode ser, como não foi a primeira vez que isso aconteceu, até na história recente do país, pode ser que, passando esse período, a sociedade, o Congresso, discuta mudar esse rito para que o vice também caia, algo nesse sentido. Mas, agora, mudar a regra no meio do jogo, eu sou contra. Aí, a gente pode até falar em golpe, né? Porque você vai querer mudar tudo isso numa situação como essa. Bom, o Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. Você continue com a gente, porque voltamos rapidinho. Voltamos com o Bom Dia Baixada. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira que só a Câmara de Vereadores pode tornar inelegível um prefeito que teve as contas rejeitadas. Assim, para ficar impedido de disputar outro cargo eletivo, não bastará a desaprovação pelos tribunais, mas será necessária também a rejeição por parte da Câmara Municipal. Mudanças aí, né, Conde? O que você acha sobre isso? Eu acho complicado. Eu acho que torna o processo muito político e menos técnico. Eu não tenho... Eu nunca fui prefeito, então eu não tenho... Eu sei, como um ator político, né, de alguma forma na cidade, na região, a gente procura se interar de tudo o que acontece. O Tribunal de Contas realmente é um órgão que tem uma credibilidade muito grande e que é muito austero na questão das contas, de você realmente manter os gastos de uma prefeitura de forma correta. Eu acho que isso acaba tornando... Eu fico com pena de um prefeito que tenha uma pequena dificuldade por um erro, que seja um erro material, por força de não apresentar alguma documentação, tudo, acabar sendo prejudicado, ter as suas contas de alguma forma sendo melhor detalhadas pelo Tribunal de Contas e aí por não ter a Câmara, a base da Câmara toda a seu favor, acabar sendo prejudicado dessa forma. Então, vamos ver, vamos sentir a nossa democracia também, ela é muito nova e ela está aos poucos se consolidando. Eu acho que... Primeiro, posso fazer uma parte aqui? Eu tenho... Eu acho que as câmaras de vereadores deveriam mudar um pouco no nosso país. Eu acho que eu vejo as câmaras muito... Eu tenho muitos amigos vereadores, não estou aqui generalizando, mas de modo geral são muito fracas. A gente percebe que a fiscalização mesmo ao Executivo, ela é muito pouca. O auxílio na elaboração de novas leis, mesmo de condutas na cidade e tudo, muito fraco. Eles se limitam muito a detalhes, a pequenas coisas. Para você ter uma ideia, por exemplo, eu acho que só no Brasil o vereador recebe salário, por exemplo. Nos outros países, principalmente nos desenvolvidos, os vereadores, eles têm outras atividades, eles estão ligados mais diretamente à sociedade e eles... Aqui vira uma profissão. O cidadão vira vereador aí, ele pega um nichozinho e acaba ficando 20 anos, 5, 6, 7 mandatos e aí isso não oxigena. Por isso que eu falo que o trabalho em si, o resultado do trabalho acaba sendo limitado. Porque você não oxigena. Você tem sempre aqueles mesmos que acabam, como o Eduardo Cunha, acabam se interando muito bem no regimento interno e eles se perpetuam lá num cargo que, na verdade, deveria ser de rotatividade. A sociedade é dinâmica, ela é mutante. E os seus representantes precisam acompanhar essa velocidade de mudança da sociedade. Eles precisam continuar antenados com a sociedade. E a gente não vê isso. A cada eleição, nós percebemos que a mudança, a oxigenação é muito pequena, às vezes em determinadas cidades, irrisória. Então, nós temos aquelas velhas práticas sendo costumeiramente feitas. Então, eu sinceramente... Aí agora eu tenho uma notícia, você dá uma notícia dessa, me preocupa um pouco essa questão política das contas públicas. Você acha que, por outro lado, pode dificultar a questão da corrupção? Não, não acho que vá dificultar, não. Muito pelo contrário, se você tiver um grupo de vereadores... Todos trabalhando juntos ou não? Todos trabalhando para você, quer dizer, todo mundo fecha os olhos, muito pelo contrário. E ajudam o prefeito. Se o prefeito estiver sendo generoso com os vereadores, muito pelo contrário. Eles vão aprovar tudo, vão dizer, não, deixa o tribunal de contas estar errado. O que o prefeito está fazendo é que está certo. Como acontece em algumas regiões, né? Vamos falar agora um pouco sobre a administração pública aqui da nossa região. Algumas cidades, elas já vivem uma crise, né, Conde? Antes mesmo dessa crise ser anunciada aí e de toda a população brasileira viver realmente essa crise. Como é que você avalia essa questão da administração pública da nossa região, as cidades diante de tudo isso? Olha, eu fico muito preocupado. Porque nós temos aqui cidades com umas com mais, outras com menos, mas todas com grande dificuldade. O problema são as cidades que não têm, não geram recursos, né? Que não tem, que tem uma economia que não é pujante. Por exemplo, nós temos São Vicente. São Vicente não tem uma indústria. São Vicente não tem nada. Vive praticamente de arrecadação de ISS e que não é muito, porque não tem lá um comércio tão pujante. E IPTU. Você percebe, hoje em São Vicente tem 57%, se não me engano, 58% de inadimplência em IPTU. Quer dizer, fica muito difícil o gestor público se programar. Você já pega Santos, por exemplo, tem uma arrecadação superior, uma inadimplência muito mais baixa. Então, você tem mais facilidade. Você pega Cubatão, que tem a questão do polo industrial, uma arrecadação pujante e tudo. Mas tem uma periferia muito com... Em Cubatão ainda falta muita infraestrutura. Então, fica muito difícil. O que precisaria... E aí, eu volto de novo numa questão que toda vez que eu cito, uns concordam, outros discordam. Mas eu acho que, infelizmente, existe muita vaidade por parte dos nossos gestores públicos ainda. Não existe ainda um pensamento metropolitano. Eu acho que as dificuldades na nossa região precisariam ser discutidas e pensadas de forma metropolitana. Uns têm facilidade em determinado setor, outros em outros. E a gente precisaria ter isso visto. Tanto a questão da saúde, da segurança, que hoje eu acho primordial. Essa falta de sensação de segurança. Haja vista hoje, as pessoas não querem nem mais ir para São Paulo, com medo do horário que vai chegar, porque pode tomar uma pedrada na saída da Anchieta. Quer dizer, que mundo nós estamos vivendo? Você pega as creches de São Vicente, todas em greve. Você tem uma judiação, as crianças não conseguem... As mães não vão trabalhar porque não conseguem pôr as crianças. Você pega Santos numa situação mais cômoda. Em compensação, não teve competência para manter o processo, o projeto de macro-drenagem na zona noroeste. Nós temos um terço da população santista, mais de 150 mil habitantes morando na zona noroeste de hoje. Nós conseguimos uma linha de crédito do Banco Mundial. E por incompetência se perdeu o Santos Novos Tempos, que era o projeto que estava sendo colocado. Então, quer dizer, isso afeta São Vicente. Então, quer dizer, eu acho que a gente precisaria discutir essas questões de forma metropolitana. E eu não vejo isso também mais aqui, respeito todos os gestores públicos que hoje estão à frente das prefeituras da nossa região. Mas eu acho que está faltando abaixar um pouco, descer um pouco do salto, todos eles. Faço uma crítica aqui que não é demérito, não é pública, mas precisariam se conversar mais para que as decisões sejam tomadas. Não dá para nós termos hoje uma situação de balsa para ir para o Guarujá como nós temos hoje. Hoje as pessoas trabalham, moram, trabalham lá no Guarujá, moram em Santos e vice-versa. Não dá para a gente ficar horas numa fila, não dá para nós termos hoje, numa região mais importante do Estado, mais importante da federação, com uma balsa. E não se consegue, vem o governador e inaugura a maquete. E uma atrás da outra, ora ponte, ora túnel, tudo. Não dá para a gente pensar nisso. O serviço da balsa, assim, o serviço que eu acho que já é antiquado, porque existem atualizações em relação a isso. Você trabalha nesse ramo, sabe, melhor do que a gente, até do que nós telespectadores, enfim. É um serviço antiquado e que não funciona. Porque se fosse antiquado e funcionasse, então tudo bem. Agora ele é antiquado e não funciona. Perdem horas, as pessoas perdem horas na fila, isso sem falar num detalhe que a grande maioria da população não sabe. E de forma estranha, ao meu modo. Você sabe que ali, aquela operação, cada um tem um contrato distinto, né? Então, um tem um contrato para fornecer o diesel, o outro tem o contrato para arrecadar as passagens, o outro tem o contrato de manutenção das balsas, o outro, sério, quer dizer, se você pensar bem, você fala assim, poxa, mas tem uma balsa que está consertando. Se ela está consertando, está todo mundo ganhando. Todo mundo ganha mais com a balsa parada do que com a balsa trabalhando. Então, são essas coisas, quer dizer, e eu acho que todo mundo sabe, ou pelo menos deveriam saber, ninguém faz nada, isso é velado, as prefeituras não se conversam, a gente percebe que um prefeito não liga para o outro, desce, vem aqui, é porque um é do partido tal, outro é do partido tal. É o que eu falo da nossa democracia nova. Eu percebo que lá fora, principalmente na Europa e nos Estados Unidos também, os gestores se conversam mais. não existe aquilo, ah, eu sou daqui, você é de lá, você resolve o seu problema aqui, não. O foco é o bem comum, o cliente é o munícipe. Então, e o munícipe daquela cidade, desce, ele é munícipe, ele é cliente também. Então, a gente precisa ter... Então, sinceramente, a GEM, que é a agência que deveria cuidar, eu acho que é só no papel, ela serve como cabide de emprego, a verdade é essa e alguém precisa fazer alguma coisa. Tá certo, nós vamos rapidamente para um rápido intervalo comercial. Bom dia, Baixada, volta já e você continue com a gente. Voltamos com o Bom Dia, Baixada. A greve dos estivadores marcada para hoje deve ser suspensa. O SIN de Estiva, que representa a categoria, realizará agora pela manhã uma assembleia no posto de escalação para informar os trabalhadores. Uma reunião entre diretores do sindicato e das empresas fez com que os planos de greve fossem adiados e a situação dos funcionários será avaliada pela justiça. Como é que você avalia tantas greves na região? É reflexo da crise ou é reflexo de uma crise nacional ou de uma crise regional? Eu acho que os dois. Uma coisa tem a ver com a outra. Eu acho que uma coisa tem a ver com a outra. É aquela questão do emprego, da estabilidade. Nós comentamos isso no início, no primeiro bloco. Você, como economia pujante, você está gerando emprego, você está todo mundo feliz. Ninguém nem quer saber o nome do presidente, se ele está bem, se é presidenta, se é presidente. O cidadão está lá, está recebendo, está mantendo uma qualidade de vida para a família dele, para ele, para a família dele. Ele consegue ter um momento de lazer, alguma coisa. Ele está contente. Agora, com a economia do jeito que está, você vê estivadores. Nós temos os grandes terminais hoje, com investimentos altos em tecnologia, não tão preocupados como deveriam com a qualificação da mão de obra. Então, você acaba, os postos de trabalho vão diminuindo. E assim, nos outros setores também, na indústria, principalmente a indústria automobilística, automotiva, toda querendo também fazer agora, mais uma vez, um afastamento, dando aquele incentivo para que os funcionários se aposentem de livre e espontânea pressão. Então, você tem toda uma situação. O que precisa? A gente precisa gerar novas fontes de renda. A gente precisa pensar em, não só, como nós tivemos a Uzi Minas. O governo deixou chegar a esse ponto. A Uzi Minas já era a maior empregadora, junto com o Porto de Santos, a maior empregadora da nossa região. Então, isso quer dizer, você acorda à tarde. A gente precisa fazer com que o empregado, aqueles que estão em geral primeiro emprego, para isso você precisa ter iniciativas do governo, para que você estimule essa criação de empregos, você estimule a indústria. E não foi o que aconteceu. Infelizmente, tudo isso é reflexo das decisões equivocadas que foram tomadas, principalmente na economia, nas últimas duas décadas, praticamente. Agora, o que você acha, Rogério? Falta, no caso, lá atrás, educação, para que a população soubesse quem escolher, quem colocar no governo, a oportunidade. A gente tem falado isso diariamente aqui no programa. A oportunidade será dada agora, através de novas eleições municipais, e através das eleições também dos vereadores, como nós falamos aqui. É a oportunidade da população refletir, perceber o que está acontecendo dentro da sua própria casa, através do desemprego, por exemplo, da crise econômica, e saber em quem votar, saber analisar melhor, avaliar, principalmente melhor, a vida de quem vai escolher, os projetos, o que a pessoa fez a respeito da corrupção, por exemplo. Você saber avaliar a história, a trajetória daquele político que você vai escolher. Você concorda com isso? Não, não tenho dúvida, principalmente na questão de educação. Eu sou um defensor, assim, ferrenho, de que nós precisamos investir. Aliás, o estadista que se colocar à frente dessa bandeira e pegar essa bandeira no nosso país, ele vai, acho que, se perpetuar no poder. Porque nós precisamos de um investimento maciço em educação. Mas eu digo assim, de próxima década, para a gente formar uma nova geração de brasileiros. Isso é principal. A gente pega os países que fizeram isso, como Coreia, por exemplo, e outros. Você tem, assim, o país dá um salto de qualidade em todos os aspectos. Educação, você na base, você criando o cidadão, você educando, dando conhecimento, ele realmente se prepara melhor, inclusive, entre outras coisas, para eleger os seus governantes. Agora, para agora, para a gente ter uma mudança agora, eu acho que a importante é nós conseguirmos preservar a autonomia da imprensa. Eu acho que é fundamental. Eu acho que nós só chegamos nesse ponto que nós chegamos hoje, na política, nessas questões, inclusive, de desvendar e acabar levando a público a corrupção toda que estava acontecendo no país, a ponto de se destruir, chegar quase a ponto de falimentar a maior empresa nacional, que é a Petrobras, que foi aparelhada pelo governo que estava. Quer dizer, só isso, só por causa da imprensa, só porque não existia censura, porque senão nós não conseguiríamos. As pessoas se mobilizaram e foram às ruas, tudo por força do que foi noticiado na imprensa. Então, isso é fundamental. Isso vem de encontro com a questão da educação. Você dá educação e você dá esse conhecimento. Eu acho que isso, sim. Agora, a sucessão, a sucessão que agora, esse processo político que está se iniciando agora, ainda eu acho que não vai sofrer tanto esse reverso, porque uma grande parcela da população está mais preocupada em conseguir aquele dinheirinho para poder se manter no final do mês, do que exatamente com os políticos em Brasília, com o que eles fizeram. É uma parcela menor da população que está acompanhando passo a passo o que vem acontecendo. Então, eu acho que esse reflexo nessas eleições ainda não vão ser tão grandes. Mas é um caminho. Eu acho que a gente está indo para o caminho, eu acho que é esse mesmo. E o que preocupa é perceber nos cartórios a baixa procura dos jovens em votar. A partir daquela idade que eles já podem buscar o seu título, ter o seu título e votar, que não é obrigatório ainda, mas eles também não foram, não se interessam por isso. Você tem dificuldade para conversar de política em qualquer roda. Até entre os seus amigos mais esclarecidos e tudo, você tem dificuldade, porque, infelizmente, você falar de política é você falar de roubalheira, você falar de política é você falar de malandragem, é você falar de gangue, é assim. É você falar de crime. E não é verdade, a política não é isso. Infelizmente, hoje ela está se resumindo a isso. Mas não é. Política você faz no dia a dia. Política você faz dentro da sua família, você faz no seu prédio, no seu clube social, na escola dos seus filhos. Você está sempre fazendo política. Política é você poder articular, você poder defender os seus interesses, fazer. A política partidária, hoje, virou sinônimo de pilantragem. Eu adoro política, eu faço política, eu quero conversar com os meus amigos, empresários, pessoas muito esclarecidas, professores, e eles não querem saber de política porque eles acham que vai tudo para a vala comum, que são todos... Todos iguais. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Existem, mesmo em Brasília hoje, e na região, em todo lugar, existem pessoas que realmente se preocupam e querem dar a sua contribuição para melhorar a sua cidade, o seu país. Elas fazem isso de coração, por competência, mas elas, infelizmente, acabam sendo... Ficam no escuro, nas sombras, por força dessa grande maioria que, na verdade, pensa só em benefício próprio. Você acha que o brasileiro, ele não acredita mais? Ele deixou de acreditar, já faz algum tempo, até, através de todas essas investigações que foram, que trouxeram à tona, através da imprensa mesmo, todas essas investigações, a questão de corrupção, o brasileiro, ele deixou de acreditar no momento que precisa se acreditar que o país voltar a funcionar, a máquina voltar a funcionar. Exatamente. Por isso que eu falo tanto da mídia, por isso que eu acho que o jornalismo é tão importante, porque ele consegue, ao mesmo tempo, dar luz a um Sérgio Moro, por exemplo, a um juiz Sérgio Moro, por exemplo, que é uma luz no fim do túnel. E que se, de repente, os jornalistas não evidenciassem esse trabalho, já teriam tirado ele... Exatamente. Por que ele se mantém... É incrível. Eu, sinceramente, no início, eu achei que, falei, quando ele começou tendo... Tudo por competência. Você vê que ele não é um cidadão vaidoso, ele não quer aparecer, muito pelo contrário, ele é até muito discreto. Eu falei, ele não vai durar, porque vão dar um jeito de arrumar alguma coisa... Não foi por falta de tentar. Não foi por falta de tentar. Até hoje, continuam tentando. A ponto de, nas Olimpíadas, na abertura das Olimpíadas, gritarem o nome dele. Quer dizer, isso é uma luz. E eu acho que a imprensa, ela tem esse poder. Se ela continuar autônoma, sem ter intervenção estatal, nada disso, ela consegue dar luz a outros, como o Sérgio Moro. A gente já vai chamar rapidamente o intervalo comercial. Eu só queria saber a sua opinião, Rogério, a respeito do seguinte. Nas Olimpíadas, existe um grupo que quer acabar com essas manifestações dentro de estádios, mesmo através de uma roupa, fora Temer, ou até outros tipos de manifestação. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que a população tem o direito de reclamar, seja em qualquer lugar, ou você é daquele lado que fala que não, ali não é numa competição, onde atletas se prepararam durante tanto tempo para aquele evento, ali não é local de manifestar a sua opinião a respeito do governo, do que está acontecendo no país? Não, eu acho que manifestar a sua opinião deve acontecer em qualquer lugar, em qualquer momento. Agora, eu acho que precisa ter bom senso. você ir com uma camisa assim, nós, você, quatro, cinco amigos, cada um com uma camisa com uma letra, fora Dilma, fora Temer, ou o que o vale, eu acho que não tem problema nenhum. Você não pode ficar gritando enquanto um atleta está se concentrando para uma... Eu acho que a gente precisa ter bom senso. Hora e local, né, Maurício? Hora e local. Mas você se manifestar, eu acho que você tem que ter o direito de se manifestar onde você quiser. Você, até porque você pagou o ingresso, você está ali, se você não estiver gostando, você vai se manifestar, eu não estou gostando. Como você vai num espetáculo, se você não estiver gostando, você não vai gritar no meio de uma peça de teatro, fulano, está muito ruim, você levanta e vai embora. É uma questão de respeito. Agora, você manifestar a sua vontade e o seu sentimento, eu acho que tem que ser aberto em qualquer lugar. Tá certo, vamos para um rápido intervalo, voltamos já, você continue com a gente. Voltamos com o último bloco do Bom Dia Baixada. A CODESP publicou novamente na manhã desta quarta-feira o pregão para a contratação de serviços de dragagem nos canais do Porto de Santos. O edital anterior foi suspenso no dia 27 de julho. De acordo com a companhia, uma das empresas concorrentes havia entrado com um recurso que questionava a licitação. O contrato terá um prazo de 12 meses e os trechos correspondem a 24 quilômetros de zona portuária que precisam de manutenção. Isso é uma questão que a gente discute mais na sexta-feira, né, com o demais. Sua opinião sobre isso, rapidamente, a gente já está encerrando o programa. Não, quero dizer só que eu acho que a dragagem do Porto de Santos deveria voltar a ser responsabilidade da CODESP, da própria Porto. Eu acho que não dá para você terceirizar esse serviço. Infelizmente, se houvesse uma agilidade maior na questão da licitação, da lei de licitação e tudo, mas não é o que acontece. E o prejudicado é o Porto. Hoje, nós temos aqui o maior Porto da América Latina, tudo, e volta e meia nós temos a atividade prejudicada por força de não ter a dragagem adequada. Lá atrás, vários anos atrás, essa responsabilidade era da própria CODESP. Isso acabou mudando tudo, mas eu acho que precisa ser reconhecido que foi um erro. Precisa voltar nos portos do Rotterdam, na Holanda, um dos maiores portos do mundo, de mais eficiência, nos Estados Unidos, em grande parte deles, tudo. É uma questão do Porto. É uma constante. A dragagem é feita constante. As dragas são federais, são do governo. Você, eventualmente, pode terceirizar os operadores, alguma coisa. Mas ela não para nunca. Dragagem em Porto é uma coisa que não dá para parar. E aqui, esse ano, mesmo quantas vezes. Aqui, aí fica aquela coisa. Aí, então, faz um contrato emergencial. Aí, tudo que é emergencial, a gente questiona, né? Porque parece que é alguma coisa que é até típica do brasileiro, que é a falta de planejamento. Agora, para a gente encerrar o programa, Rogério, sucessão dos governos aqui da Baixada Santista. Como é que você analisa isso diante da nossa região? Grande desafio para muitas cidades aí. Eu acho que para todas. Eu acho que para todas as cidades. Eu acho que a sucessão está indefinida. Mesmo aqui em Santos, onde o prefeito Paulo Alexandre tem uma margem muito grande na frente. Mas eu acho que está muito difícil. Eu acho que ele faltou habilidade para ele agora na formação dessa campanha, até na indicação de vice e tudo. Eu acho que ele acabou mais desagradando do que agradando. Então, eu acho que ele acabou criando um problema para ele mesmo. Eu ouço muito falar agora na questão do voto útil, que é aquele voto em outro candidato para que vá para o segundo turno, para que a cidade seja debatida com mais intensidade. E antes se esperava que ganhasse no primeiro turno. Eu vejo São Vicente fatalmente indo para um segundo turno também, o que é muito bom para a cidade, para que essa discussão aconteça de novo. Então, eu acho importante. Nenhuma cidade da nossa região está definida a sucessão. Eu acho que em todas elas está em aberto. Isso é bom. Quem ganha é a população que vai poder discutir melhor o que quer para os próximos anos. Tá certo, Rogério. Obrigada pela sua participação aqui. É o que eu sempre falo. A gente faz questão de levar sempre informação de qualidade para o nosso telespectador. Paulo, eu que agradeço. Agradeço também a todos que nos prestigiaram com a sua audiência. E fazer um convite aqui. Eu quero convidar, convocar todos os amantes do esporte, principalmente do futebol, que compareçam ao estádio Eurico Mursa amanhã, que a portuguesa Santista joga com o Desportivo Brasil. Um jogo que eu tenho certeza vai ser emocionante, porque a portuguesa precisa ganhar para continuar no campeonato. e se tudo der certo, passar para a Série A. Tá certo. Feito o convite, então. E o Caderno Regional da Santa Cecília TV traz toda noite candidatos à Prefeitura de Santos para serem entrevistados. O convidado de hoje é Paulo Schiff, jornalista que concorre pelo PDT. O Caderno Regional vai ao ar às sete e meia da noite. Edições anteriores do jornal podem ser assistidas online, através do canal Santa Portal no YouTube. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Uma ótima quinta-feira para você. Sexta-feira está chegando, hein? Nós encontramos amanhã às 8h05 da manhã, ao vivo, aqui pela Santa Cecília TV. Até lá!